Fala aí galera, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, um bom dia pra você, tá? Mesmo depois da derrota ridícula que o Vasco sofreu ontem diante do Botafogo, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui a este canal, pra gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão comum, que é o Vascão da Gama. Hoje é dia de ressaca, todos nós sabemos, mas nesse primeiro vídeo do dia aqui, antes de começar a surgir as notícias bombásticas aí, eu gostaria de falar pra vocês de o porquê que eu não assisto as coletivas do Paiva, porquê que eu não perco meu tempo assistindo uma entrevista coletiva do treinador Rafael Paiva, que pra mim ele fala mais do mesmo, pra mim ele enrola, pra mim ele tenta explicar o inexplicável, então vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porquê que eu não assisto as entrevistas coletivas do Paiva, tá? E é importante que você se inscreva neste canal e deixe seu like, seu like ajuda muito esse canal a crescer a cada dia a mais, tá? Então só você pode nos dar essa moral. Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então tá aqui galera, alguns trechos aqui da entrevista do Rafael Paiva ontem, e vocês vão ver aqui o quanto de loucura que o Rafael Paiva fala em tão pouco tempo, então tá aqui o título da matéria aqui do GE, que é o seguinte, Paiva pede desculpas, temos que competir mais, é o que ele falou. E tá aqui ó, treinador dá detalhes sobre corte de Emerson Rodrigues, ou seja, o Emerson Rodrigues, que ontem foi um jogador que seria fundamental pra o esquema do Rafael Paiva contra o Botafogo, o Emerson Rodrigues não jogou por problemas pessoais, mas vamos ver aqui ó, pra vocês entenderem o que eu quero falar, vamos entrar na notícia aqui ó, na matéria, na verdade, pra vocês entenderem de o porquê que não vale a pena cara, você ficar, é, você ficar assistindo entrevista do Rafael Paiva, que é mais do mesmo, tá aí ó, Rafael Paiva pede desculpas após derrota do Vasco no Clássico, a gente tem que competir mais, cara, todo jogo é isso cara, o Vasco não competiu, o Vasco jogou de forma absurda ontem, mas o treinador vem aqui e fala que a gente tem que competir, isso a torcida sabe, eita aqui ó, treinador dá detalhes sobre corte de Emerson Rodrigues da relação, e diz que expulsão de João Vitor no fim do primeiro tempo, acabou com a chance de reação no Newton Santos, mentira cara, o Vasco 11 jogador tava tomando um vareio de bola, o Vasco tomou dois gols em 12 minutos, como que a expulsão do cara ajudou a acabar com chance de reação, que chance de reação o Vasco não teve chance de reação, mas vamos lá ó, ó, vamos lá, tem o vídeo ali, mas tá aqui ó, técnico do Vasco, Rafael Paiva pediu desculpas depois de perder por 3x0 no clássico contra o Botafogo, na noite dessa terça-feira, no estádio Newton Santos, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão, para o treinador, em jogos como esse, a equipe precisa competir mais, é cara, escala bem o time que o time vai competir, pô, tá aqui ó, o Vasco sofreu dois gols com apenas 10 minutos de partida, o terceiro gol marcado por Júnior Santos saiu aos 25 minutos da segunda etapa, porque o Botafogo se resguardou, o Botafogo tirou o pé, e aí olha aqui o que ele falou, a gente tem que pedir desculpas pelo resultado, não é o que a gente gostaria mesmo sendo contra o líder do campeonato, a gente sabe que é clássico, e a gente tem que competir mais, afirmou o treinador do Vasco. E aí tá aqui ó, o que ele falou, os 15 primeiros minutos comprometeram o nosso jogo, a gente errou porque tomou dois gols e ficou no limite do erro, o segundo gol a gente errou em uma jogada que tentou construir, o primeiro tempo a gente não se encontrou, ainda acho que a gente poderia ter feito um gol para entrar no jogo, a postura seria diferente no segundo tempo, a gente se defendeu bem, a gente lutou, teve hombridade, que hombridade cara, que hombridade cara, o Vasco foi humilhado, a torcida dos caras estava gritando olé para o time do Vasco cara, que hombridade que a gente teve, o time do Vasco não acertou nada, o Verrete não fez nada, nada, o Emerson, o Emerson não, o Jean David não fez nada, o Payet não fez nada. Tá aqui ó, a gente tentou, a gente tentou, longe do resultado e performance que a gente gostaria, mas continuamos vivos, o Bahia perdeu também, a gente precisa dar resposta, ou seja, aquela velha história de ficar olhando para o resultado dos outros, aquela velha história, e tá aqui ó, a cara dele aqui, ó, você bota em veja mais, vai aparecer um negócio aqui ó, acho interessante ó, ó, Paiva também foi perguntado sobre a desatenção do Vasco no início da partida e se o fato do time estar no meio da tabela, longe da briga pelo título e distante da zona de rebaixamento, contribuiu para isso, aí ele fala aqui ó, a gente precisa conversar com os atletas, esse sentimento não pode virar relaxamento, a gente joga com a corda no pescoço o tempo todo, tem que ter um nível de atenção alto, a gente tem objetivos importantes, a gente precisa buscar uma sul-americana, Libertadores, cara, esquece Libertadores irmão, com esse time aí, esquece Libertadores, foi mais um problema diante de vários, garantiu, e aí tá aqui ó, no clássico, João Vitor foi expulso com o segundo cartão amarelo aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo já vencia por 2x0, o Paiva acredita que o vermelho para o zagueiro acabou com qualquer chance de reação, mentira cara, mentira, o Vasco não tinha como reagir, o Vasco foi mal montado, o Vasco foi mal escalado, o atacante do Vasco não faz gol, entendeu, e aí eu não vou ler isso aqui não, porque tem uma parada aqui sobre o Verrete, que ele falou, que eu acho interessante aqui ó, ó, cadê, ausência de Emerson Rodrigues, aqui ó, por que não tirou o Verrete antes? Porque a gente viu que o Verrete cara, voltou o Verrete, voltou o Hugo Moura, e o time ficou absurdamente lento, e aí o Verrete, em vez de ser tirado no intervalo, não, tirou o Verrete lá pra frente, tá aqui ó, no intervalo, o Verrete decide numa bola, bola aérea ou bola parada, e a gente precisa ver como o time ia se comportar, ou seja, cara, esse negócio de bola pelo alto pro Verrete também não tá dando mais, cara, não tá dando mais, esqueçam esse negócio de bola no Verrete, bota a bola no chão, e o seu Verrete precisa também entender que ele precisa se chutar pro gol, não é só querer cabecear, aí tá aqui ó, então optamos por deixar o Verrete, mas ele foi bem neutralizado, óbvio cara, o Botafogo marcou bem a lateral pra não deixar os caras cruzar pra ele, o Verrete toda hora sozinho com a bola, o Verrete dominava no meio de 3, 4, 5 jogadores dos caras, sozinho, ninguém se aproximava, tá aqui ó, encaixaram a marcação nele que não conseguiu chegar, a gente não conseguiu chegar pelo lado, a gente sabia que o Ryan e o Alegria dariam uma característica diferente, mas são meninos, né? Aquela velha história, aquela velha história, tá? Com o jogador a menos, placar diverso, conseguimos escapar algumas vezes, mas a transição do Botafogo é muito forte e eles conseguiram fazer o terceiro gol, a ideia foi neutralizar o ímpeto do Botafogo no segundo tempo e tentar o gol, cara, o Botafogo parou de jogar, ele sabe, Rafael Paiva, que os meninos dariam mais velocidade, e mesmo assim não colocou antes porque não quis, 4-3-3, não escalou antes porque não quis, entendeu? 4-3-3, isso é esquema que dá certo no Vasco? Aí agora eu tenho que sair pra trabalhar daqui a pouco, puto, porque o treinador da gente sabia que tava fazendo errado, e mesmo assim demorou pra decidir o que ia fazer dentro de campo, por exemplo, é por isso que eu não assisto as coletivas do Paiva, por essas coisas aqui que vocês estão vendo, que eu, por exemplo, não assisto as coletivas do Paiva. Tem ele falando mais sobre o Felipe Coutinho aqui, mais tarde eu posso falar, agora eu tenho que sair pra trabalhar, jogadores que estão com a vida ganha aí, estão ganhando 500 mil, 600 mil reais aí, pra acordar cedo hoje, pra treinar. Tá entendendo? É complicado, irmão. Por isso que eu não assisto as coletivas do Paiva. É mais do mesmo. Tchau, 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 tchau.